Seria interessante para os acionistas uma geração de lucro, como é que eu vou ter geração de lucro com uma despesa financeira alta pela alavancagem alta e uma margem evítida, que ali não tem juros ainda inserido, e a lucratividade fica como nessa situação, você vê ela dando lucro nesse período? Não. Mesmo com a alavancagem alta? Não, eu não vejo nesse período nada de lucro, eu acredito que vai dar lucro sim agora em 2021, mas eu não vejo receber algum tipo de provento, por exemplo. A margem dessa dívida, apesar de ser alta, teve agora recentemente uma mudança que caiu de, se não me engano, 13,5 para 8,75, uma redução de 2,5 bilhões, tá? Eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque a gente está falando da alavancagem primeira, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu consigo te mostrar. Deixa eu jogar a alavancagem aqui na tela, que eu acho que dá uma ajuda aí para a compreensão da história. Deixa eu ver se tu consegue visualizar essa parte aqui para mim. Manda aí. Olha aí se você consegue ver. Com certeza, está aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que é isso aqui, tá? Ela está trabalhando tudo junto, galera. Está fazendo tudo junto aqui. É, tudo junto, tá? Está aqui a mudança, tá? Que era ali aquele empréstimo de 2,5 bilhões, que ela reduziu de 13, que o pessoal reclamou que era muito alto, para 8,75, ó. E já aqui, ó, quitação, tá? Das debêntes da primeira emissão de 2,5 bilhões, ok? Ela pegou 880 milhões de dólares, muito mais. O resto é para quê? Investimento. Está aqui, ó, 30 de julho recente, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu encerrar esse compartilhamento. E eu vou pedir para você... Deixa eu ver aqui se eu acho a outra tela, tá? Enquanto isso, eu vou colocando a alavancagem ali na tela. Só porque a minha questão, enquanto o Gelli fala ali, a minha questão, só para deixar bem claro, é o quê? Você tem uma situação onde você vai ter uma alavancagem alta e você, aquilo ali, está te custando. Por mais que uma dívida que está sendo aí feito um liability management, um gerenciamento desse endividamento para redução de custo, que é positivo, ainda assim, é um custo que a gente tem que levar em consideração quando eu estou falando de 6,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA até aquele evento de liquidez. Nesse andar da carruagem, eu justamente queria entender qual é o take, qual é a ideia ali do Gelli com relação à lucratividade, dado que vai ter uma receita, uma despesa financeira consideravelmente alta nessa brincadeira. O Gelli já mandou aqui a transmissão. E aqui é a outra, tá? E a empresa já comunica também aqui o disposto da CVM que tem que informar, aqui ó, valor mais 2 bilhões. Então, em termos de captação de recursos que ela tinha para agora, para manter aí seus investimentos, a empresa está tranquila. Voltando, desculpa, para a parte ali daquela dívida tão alta e aquelas margens tão baixas no primeiro período, nós estamos falando aí de uma empresa que está saindo de uma dívida de uma recuperação inicial altíssima, que vai manter ali para 2024, segundo ali projeções, porque a empresa ainda vai queimar caixa, tá? Para vocês entenderem. Não é que ela vendeu a Infracor, mas ela vai continuar também junto com o fundo investindo na Infracor até 2024. Então, eu acredito que esses, vamos dizer assim, ajustes entre despesas e receita e pagamento de dívida até lá já devem estar programados, porque eu não acredito que uma empresa com dívida de bilhões e arrecadação de bilhões não tenha um planejamento dessas dívidas com essas receitas até 2024, 2025, que é o ápice ali da empresa quando nós finalizamos ali a concessão para autorização, que é um outro ponto que talvez você venha trazer aí para questionar o... Perfeito, é o próximo, exatamente. Então, eu acredito que a apresentação, até por ela manter... Desculpa, 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 desculpa interromper, mas só para deixar claro, então, você não vê ela dando lucro e distribuindo para os acionistas até 2024, pelo menos. Até o momento de liquidez, nada. Nada. Eu não acredito ela distribuindo lucro ou dividendos, como a gente pode sonhar aqui, até 2026. Maravilha. Tá, então, essa parte, para mim, ficou bem mais clara. Obrigado, Rogério. A gente partindo, então, para aquela... Até porque não tem... Só complementando. Manda ver, manda ver. Até não tem porquê. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente investe num negócio, você como estrategista, você sabe, quando você investe numa empresa... Sacanagem. Claro que você sabe. Maldade, maldade. Quando você investe numa empresa, quando você investe num negócio, você não está vendo ali o recurso que ela vai me dar agora. Eu quero saber se ela tem condições de sobreviver ali e depois voltar a crescer.